Alô você, amigo ou amiga em xadrez, tá? Tudo bem? Mestre Gerson Pérez, falando aqui no Clube de Xadrez Online. Sabe como é que você faz para melhorar no xadrez? Essa é a máxima aí, ó. Embaixo aí na imagem, é a evolução, é a somatória de pequenos esforços. Agora, veja do lado essa fotinha, simbolizando conhecimento. Cada degrauzinho desse é um conhecimento que esse camarada aí foi buscando, absorvendo, assimilando aquilo e subiu aí os degraus da evolução. Então, como é que você faz para melhorar no xadrez? Ah, professor, tem tanta coisa. Tem coisa de abertura, tem de final, tem estratégia. Ah, mas isso você encaixa no segmento. Parte técnica. Ah, beleza. É como se fosse um eixo, né? É, parte técnica. O que mais? O que mais que precisa? Bom, a gente poderia falar de força prática. Não adianta você ter conhecimento técnico se você não consegue transferir ali para o taculeiro. Tem que ter resultado. Ganhar hate, bater jogador forte, ganhar campeonato. Então, quer dizer, aquilo que você assumiu de conteúdo tem que transferir para a prática. Mas a prática tem ritmo de blitz, tem ritmo rápido, tem ritmo pensado, tem campeonato oficial, tem campeonato que é amistoso, tem prática online, tem prática presencial, tem isso tudo. E o último segmento, o que que é extra-tabuleiro? Tem gente que é nervoso, tem gente que é ansioso, tem gente que tem aquela preguicinha, fica procrastinando e não faz os estudos que precisa. Tem gente, por exemplo, tem gente, por exemplo, que é improdutivo, abre várias janelinhas ali e não consegue render os estudos dele. Há aqueles também que são ali menos resilientes, quando tem uma dificuldade, gera uma barreira e ele não vai mais. Não tem essa ideia de que a gente vai encontrar resistência e tem que superar aquela barreira. Uma vez, duas vezes, três vezes, até superar. Resiliência. Vai ter as quedas, mas aquilo vai deixar a gente mais forte para poder, ali na frente, ter os resultados que a gente quer. Vamos fazer um resumo disso nessa escadinha aqui? Vamos lá? Então, vou destacar aqui primeiro a parte técnica. O que que eu preciso para melhorar tecnicamente no xadrez, professor? O que que eu preciso? Ó, você precisa inicialmente de ter um repertóriozinho de aberturas. Então, ó, vamos destacar aqui a parte de abertura. Tem aqueles conceitos ali, né? Centro, desenvolvimento, espaço, tempo. Então, esses fundamentos são necessários antes até de você preparar o seu repertório de brancas e de pretas. E tem que ter um repertóriozinho, ainda que seja um leque mais estreito. Agora, lá na frente, você amplia. E mais, a tática. Não podemos esquecer a tática. Ela lida com ataque e defesa. Não só isso. Ela lida com visualização de tabuleiro, coordenação de peça, com objetivo comum, por exemplo, mate. Ela lida com aquele cálculo mais básico, mais simples. E também com os tempos. Tapada, pesca de marcada, duplo, fraqueza de oitavo. Vamos destacar aqui agora a estratégia. Estratégia é importante, hein, professor? Planejamento. É, pra você saber que direção você dá aí pras suas peças. Pra onde você ataca, pra onde você defende. O que mais? O que mais que a gente poderia colocar nessa lista da parte técnica? O vermelhinho, eu vou destacar aqui a parte técnica. Aqui entra o final. Conhecer alguns grupos de finais pra quando chegar no meio-jogo, ficar mais fácil você saber o que deixa no tabuleiro. E o que você pode tirar, o que você pode trocar. Pra sair em determinado final. Aquilo é ganho, você é empatado. Ou, às vezes, você tá ali numa posição no meio-jogo muito perdido. E leva a um final inferior. E você vai tentar salvar aquela posição no final. Agora, nós temos o meio-jogo. Meio-jogo. Onde as peças começam a entrar muito em choque. Onde tem aquela conexão com a abertura, tem conexão com o final. Tem os temas também do meio-jogo. Tática, estratégia, e a persona. Ou seja, o jeito que você é, fora do tabuleiro, você acaba levando ali pro tabuleiro. A sua visão de mundo. O jeito que você é. E, pra finalizar, esse eixo aqui, esse eixão técnico, que é o que a gente utiliza, o método 6 pilares, que eu trabalho com os alunos, eu vou fechar aqui com análise. E o que seria análise? É a parte avaliativa mesmo. Aquele panorama que você olha ali, né? Pra ter aquele entendimento inicial. E depois, o foco é o cálculo. Então, é análise e cálculo. Com isso, eu fechei, ó. Vou colocar aí de novo. Às vezes, pela imagem, fica difícil de você ver. Apertura, tática, estratégia, final, meio-jogo, análise e cálculo. Fiz aí esse resumo pra você. Isso é o eixo técnico. Tem mais dois. Força prática. Então, vou destacar aqui a força prática. Então, força prática. Você tem que conseguir que esse conteúdo teórico, você leve pro tabuleiro, que tem os resultados. Força prática. E, por fim, vou colocar alguns itens aqui do ex-centabuleiro. Por exemplo, havia falado ali em resiliência. Resiliência. Eu havia falado em procrastinação. Tem que tentar fugir dela. Tem que ser resiliente. Procrastinação. Está vendo? Tudo isso é uma somatória em que você vai degrauzinho a degrauzinho, vai construindo a sua evolução. O que mais que a gente poderia colocar? Você está pulando alguns livrinhos desse aí. É difícil encaixar a letrinha aí, mas você já entendeu. Cada degrauzinho desse vai ter um item. O que mais que a gente poderia colocar aqui? Tem gente que é ansioso, tem que aprender a lidar com ansiedade. Tem gente que é nervoso. Na hora que vai jogar, fica nervoso, fica tremendo. Ai, meu Deus do céu, o jogador é forte. E assim vai. Ô, professor, mas beleza, né? Pai, se eu ter uma passada nisso e tudo, então, se eu fizer uma arrastão aí nesses três eixos, eixo número um, técnica. Eixo número dois, força prática. Eixo número três, este é o tabuleiro. Está tudo resolvido? Não. Isso aí você atinge determinado patamar. E depois você vem de novo, fazendo aprofundamento. Fazendo o quê? Fazendo esta lapidação mesmo. Por exemplo, ó, você montou um repertório de aberturas, mais estreito, mais raso, mais superficial, para que desse tempo de atacar os outros pilares. Agora você volta, está ampliando. Ah, eu escolhi por estrutura, é fácil a estrutura, professor? É uma de brancas, duas de pretas, que tem uma raiz comum ali e você fica girando nela. Tá, agora faz um segundo, faz um terceiro. Isso vai ampliando seus conhecimentos. Uma hora migra para o repertório de variantes, que vai demorar mais, mas você vai conhecer mais da estratégia, vai conhecer mais da tática, vai envolver mais ali análise e cálculo, novas posições, novos modelos, novos jogadores, novos especialistas. Ampliar. Quer dizer, nessa volta, vai fazer a mesma coisa. Estão aí os três eixos. Mas você vai lidando com ele de forma mais profunda, de forma ali, né, a ampliar esses horizontes, ampliar esse conhecimento. Agora, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, está ilustrando aí livros, esse simbolismo aí, essa subida, essa escada, essa escalada que esse camarada fez, na realidade, está simbolizando livro. Mas hoje você tem plataformas, você tem vídeo, você tem um treinador. Quer dizer, tem vários jeitos. Você pode estudar sozinho, pode estudar com alguém. Então, do seu jeito, da forma que você gosta, você vai tentar subir essa escada. E, de vez em quando, tem até, já fiz um vídeo disso aqui, tem até o platô. Você dá uma paradinha ali, tem como se fosse uma caminhada horizontal para ter força para dar o salto. Se você tem dificuldade em algum desses itens aí, deixa aqui nos comentários. Conta para mim o que você tem de dificuldade. Se é na parte técnica, se é na força prática, se é no extra tabuleiro. Então, são três eixos que a gente tem que aprofundar neles para a gente evoluir subindo essa escadinha. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu!